Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é a segunda parte última do nosso maravilhoso caminho de mesa radiante. Vamos lá para a nossa aulinha? Prontinho, meus amores. Chegando aqui na minha primeira alcinha com sete, eu vou mostrar como eu faço. Ponto baixo, dessa forma, na primeira alcinha de sete correntinhas, certo? Fiz o meu pontinho baixo, agora eu faço três correntinhas, ponto baixo, na mesma alcinha, formando essa alcinha aqui, laço e aqui eu vou trabalhar cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, ficando assim. Vou mostrar mais uma vez, vou tirar aqui, ó, meu marcadorzinho, minha segunda alcinha de sete correntinhas. Trabalho meu pontinho baixo, ó, faço três correntinhas, uma, duas, três, novamente meu pontinho baixo, automaticamente laço e vou repetir cinco pontos altos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E já repete aqui o ponto baixo. Ó, nesse contorno aqui, nessas alcinhas aqui de sete correntinhas, é essa repetição, tá, meus amores? Então, vou dar aqui uma adiantada e eu já volto. Pronto, hein, meus amores? Vou ficar dessa forma aqui nos aumentos, ó, na pontinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco alcinhas aqui de três correntinhas, tá, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui na parte reta, segue da mesma forma, ponto baixo, faço cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Pontinho baixo, repete cinco. Ó, sempre assim na parte reta e na outra pontinha, repete essa mesma dinâmica. Já deixamos marcadinho as cinco alcinhas de sete correntinhas. Vamos lá? Prontinho. Chegando aqui, vou finalizar a carreira, ó, o ponto baixo. E aqui na terceira correntinha, finalizei com baixíssimo. Na pontinha, ficou dessa forma, ó. Cinco alcinhas com três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bem certinho. Agora aqui, ó, caminho, ó, na terceira correntinha, um baixíssimo. Caminho para o segundo, para o terceiro ponto alto. Uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo, um ponto baixo. No terceiro ponto alto, fiquei com um ponto baixo. Laço, nesse ponto baixo, vou trabalhar cinco pontos. Um, dois, três, vamos lá. Quatro, cinco. Cinco pontinhos altos. Conto um, dois, dois, no meu terceiro ponto baixo. Laço aqui nesse ponto baixo, faço cinco. Um, dois, três, vamos lá. Quatro. Cinco. Cinco. Conto um, dois, no meu terceiro ponto alto, pontinho baixo. No terceiro aqui, dois, cinco. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. No terceiro, faço meu ponto baixo. Sempre assim. Na pontinha, eu mostro. Prontinho, chegando aqui na pontinha. No terceiro ponto alto, fiz um ponto baixo, vou laçar. Onde eu tenho essa alcinha aqui de três correntinhas, ó. No primeiro ponto baixo, trabalho cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos. Aqui, ó, pontinho baixo. Laço e aqui no ponto baixo, faço cinco. Um, dois, três, vamos lá. Quatro, cinco. Conto um, dois, no meu terceiro ponto baixo. Dessa forma, vou mostrar mais uma vez. Vou laçar no ponto baixo, faço cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pontinho baixo aqui na alcinha. Ó, laço agora no ponto baixo, faço cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Conto um, dois, no meu terceiro ponto baixo. Aqui nos aumentos, ó, é dessa forma. Combinado? Logo volto. Prontinho, meus amores. Vou finalizar a carreira aqui, ó, no ponto baixo. Ó, deixa eu mostrar. Finalizo aqui com um baixíssimo. Vou caminhar novamente para o terceiro ponto alto. Um baixíssimo, dois baixíssimos, três baixíssimos. Uma correntinha para dar altura, volto no mesmo ponto baixo. Laço nesse ponto baixo. Vou trabalhar cinco. Vamos lá. Um. Dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos altos. Conto um, dois, no meu terceiro ponto baixo. Tô repetindo a mesma dinâmica. Laço, bem aqui, ó, faço cinco. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Conto um, dois, no meu terceiro pontinho baixo. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Voltei aqui bem rapidinho, meus amores. Aqui na parte dos aumentos, é da mesma forma, tá? Sempre, ó, onde eu tenho cinco pontos, no terceiro ponto baixo. E no ponto baixo, eu faço cinco, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Conto um, dois, no meu terceiro pontinho baixo. Ó. Sempre assim. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui a carreira, ó. Cinco pontos. Finalizo aqui com baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura. Faz aqui a vez do meu pontinho baixo. Pegando aqui na alcinha de trás, ó. No primeiro ponto alto. Um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Não posso pular nenhum ponto. Estou trabalhando aqui um ponto baixo. Para cada ponto de base. Lembrando que eu não posso pular nenhum ponto. No pontinho baixo, pontinho baixo. Pegando sempre na alcinha de trás. Vou repetir aqui cinco pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No ponto baixo. Pontinho baixo. Não posso pular nenhum ponto. Vou trabalhar assim por toda a carreira. E eu já volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Trabalhei aqui pontinhos baixos. Não pulei nenhum ponto. Pegando na alcinha de trás. Formando essa nervurazinha aqui. Que já dá um destaque a mais na minha peça. Agora aqui, ó. Finalizo, ó. Na correntinha. Com baixíssimo. Certo? Agora aqui, ó. Faço. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco correntinhas. Vou pular. Um. Dois. Dois pontos de base. Vou no terceiro. Vou pular um. Dois. Vou no terceiro. E vou trabalhar um meio ponto. Meio ponto. Eu tiro tudo. Ó. Tiro tudo. Trabalho. Uma. Duas. Três correntinhas de espaço. Vou pular dois de base. Um. Dois. E no meu terceiro. Eu faço meio ponto. Meio ponto. Eu tiro tudo. Uma. Duas. Três correntinhas. Laço. Pulo. Um. Dois. Vou no terceiro. E vou trabalhar aqui um meio ponto. Meio ponto. Eu tiro tudo. Uma. Duas. Três correntinhas. Laço. Pulo. Um. Dois. Vou no meu terceiro. E vou trabalhar aqui um meio ponto. Meio ponto. Eu tiro tudo. Mais uma vez. Uma. Duas. Três correntinhas. Pulo dois de base. Um. Dois. Vou no meu terceiro. E trabalho um meio ponto. Meio ponto. Meus amores. Eu tiro tudo. Ó. Dessa forma aqui. Sempre pulando dois de base. Por toda a carreira. Vamos lá. Prontinho. Vamos finalizar mais uma carreira. Sempre pulando dois de base. Três correntinhas. Pulo com dois. No terceiro de base. Faço meu meio ponto. Meu meio ponto. Eu tiro tudo. Uma, duas, três. Pulo dois de base. Conto com uma, duas. Aqui na terceira. Finalizo com baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Não vou cortar o fio. Vou deixar aqui reservado. Combinado? Observe que bateu tudo certinho. Sempre pulei dois de base. Não sobrou e não faltou nenhum pontinho. Agora vamos dar continuidade para o nosso bico. Vou trabalhar aqui com o fio em canto. Faço aqui minha laçadinha. Como de costume. E aqui, ó. Onde finalizei. Vou trabalhar meu ponto baixo. Vou iniciar aqui, ó. Com o meu fio em canto. Dessa forma. Certo? Deixa eu focar aqui bem. Agora aqui eu vou trabalhar quatro correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Laço. Aqui no meu meio ponto, vou trabalhar cinco pontos altos. Um. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tiro aqui, ó. Volto no meu primeiro. Pego lá minha laçadinha. Fecho. Formou aqui minha pipoquinha. Faço quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vem aqui no meu meio ponto. Pontinho baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Novamente, aqui no meu meio ponto. Vou trabalhar cinco pontos. Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Cinco pontos altos ficando aqui, ó. Dessa forma. Tiro aqui, ó. Volto no meu primeiro. Pega a laçadinha aqui, ó. Fecho. Formou aqui minha pipoquinha. Agora faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no meu meio ponto. Pontinho baixo. Faço quatro. Uma, duas, três, quatro. Laço. Vou repetir aqui cinco pontos altos. Correto? Vamos lá. Mais uma vez para não ficar dúvidas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Volto aqui no meu primeiro. Pega a laçadinha. Fecho. Formou a pipoquinha, faço quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. No meu meio ponto, faço aqui um ponto baixo. Essa dinâmica, meus amores. Por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos lá. Vou ficar com um total de cinquenta e seis pipocas. Tomei nota, por favor. Cinquenta e seis pipocas. Bate tudo certinho. Aqui, ó. Quatro correntinhas. Finaliza aqui onde iniciamos, ó. No ponto baixo. Com um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Já posso cortar aqui meu fio. Ó. Certo? Agora, meus amores. Bem aqui de pertinho. Deixa eu focar bem aqui. Ó. Isso. Vou voltar aqui, ó. Com o fiozinho que eu deixei reservado. O natural. Ó. Deixamos aqui o fiozinho, ó. Reservado. Fiz até uma correntinha aqui pra deixar reservado. Vou voltar aqui a trabalhar nessa alcinha aqui, ó. De quatro correntinhas, ó. Agora sim, vou fazer, ó. Uma correntinha, ó. Vou subir aqui três. Uma. Duas. Três. Essas três correntinhas aqui, já tá fazendo a vez de um ponto alto. Certo? Lembrando que essas três correntinhas tá fazendo a vez de um ponto alto. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos. Cinco pontinhos altos. Dou duas laçadas na agulha. Observem que aqui eu tenho uma alcinha que se forma aqui atrás da pipoquinha, ó. Aqui atrás, ó. Vou fazer um ponto alto duplo. Tiro. Tiro. E fecho. Uma. Duas. Três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Vou trabalhar aqui um picôzinho. Dessa forma. Dou duas laçadas. No mesmo espacinho aqui, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Tiro. Tiro. Fechou. Aqui nessa alcinha de quatro correntinhas, vou descer cinco pontos. Ó. Um. Dois. Três. Três. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Ficando dessa forma. Olha que lindo. Dou duas laçadas. Vem nesse meio ponto aqui, onde eu trabalhei a pipoquinha. Ó. Dou duas laçadas, eu volto aqui no meio ponto. Tiro duas, tiro duas, deixo no aguardo. Dou duas laçadas, novamente aqui, ó, nesse meio ponto. Laçando aqui por completo. Tiro duas, tiro duas. Três alcinhas na agulha, ó. Três alcinhas na agulha. E agora eu vou tirar tudo. Pronto. Vou laçar. E nessa alcinha aqui, ó, de quatro correntinhas que eu trabalhei com fim e canto, vou fazer cinco pontos altos. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Cinco. Dou uma, dou duas laçadas na agulha. Aqui atrás, onde forma essa alcinha aqui, é na pipoquinha. Vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, fechou. Sobe três. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nessas duas alcinhas, faço um ponto baixo, formando o meu picôzinho. Dou uma, dou duas laçadas, vou voltar aqui, ó, nesse mesmo espacinho, formando um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, fechou. Vou descer nessa alcinha aqui de quatro correntinhas, cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Bem lindo. Dou uma, dou duas laçadas. Vou voltar aqui, ó, nesse meio ponto, onde eu trabalhei essa pipoca. Aqui, ó. Tiro duas, tiro duas. Deixo aqui na espera. Dou uma, dou duas laçadas. Volto aqui na pipoquinha, ó, nesse meio ponto, onde eu trabalhei a pipoquinha. Ó. Tiro duas, tiro duas. Tem três alcinhas aqui na agulha, agora eu vou tirar tudo. Tirei. Laço e aqui na alcinha, de quatro correntinhas, trabalho cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já faz aqui, ó, ponto alto duplo. Sempre aqui, ó. Nessa alcinha que se forma aqui na pipoquinha. Ó. Sempre aqui atrás. Ó. Essa dinâmica, meus amores, por toda a carreira. Combinado? Vou dar uma adiantada e eu já volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Olha que lindo que ficou aqui, ó. Olha que caimento maravilhoso. Estou, assim, encantada com o resultado. Trabalhei por toda a carreira, da mesma forma. Vou mostrar como eu finalizo. Ó. Fiz aqui cinco pontos. Vou dar duas laçadas. Vou voltar aqui, ó. Tiro duas. Tiro duas. Vou dar duas laçadas. Agora, aqui, pra finalizar, volto aqui onde iniciamos, ó. Aqui. Ó. Tiro duas. Tiro duas. Três alcinhas na agulha. Vou tirar tudo. Ó. E fechou perfeitamente. Eu vou finalizar aqui com baixíssimo na terceira correntinha. Só que eu vou finalizar assim, ó. Ó. Vou deixar aqui minha alcinha. E vou introduzir a agulha aqui do lado avesso, ó. Na terceira correntinha, do lado avesso, ó. E aqui eu pego a alcinha, ó. Coloco aqui, ó. Bem aqui, ó. E já puxo. Pra vocês visualizarem bem. Prontinho. Ó. Fechou. Dessa forma aqui, meus amores, ó. Fechou perfeitamente. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra vocês visualizarem, ó. Perfeitamente. Olha como fecha tudo perfeitamente, ó. Ficando aqui, ó. Para o avesso. Pra darmos continuidade à próxima carreira. Tudo bem certinho. Agora, vamos lá. Agora, vou trabalhar aqui, ó. Uma correntinha. Ó. Agora, eu vou aqui, ó. Nesse pontinho baixo. Já vou até deixar marcadinho aqui, pra vocês saberem. Vou trabalhar nesse pontinho baixo. Já marca. Pra facilitar a hora de colocar a agulha. Ó. Isso. Eu vou trabalhar nesse pontinho baixo aqui, ó. Uma correntinha. Vou introduzir aqui. É por isso que eu deixei já marcadinho. Vou fazer aqui um baixíssimo. Ó. Aqui, eu vou subir cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Laço, volto aqui nesse mesmo espacinho, ó. Coloca aqui no pontinho baixo. Deixa eu pegar novamente. Prendi bem certinho, né? Agora sim. Um ponto alto. Formando aqui um Vzinho. Trabalhei nesse pontinho baixo aqui, ó. Tá, ó. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. Nesses dois pontos altos duplos. Pegando aqui, ó. No finalzinho. Numa alcinha e na outra. Ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Laço. No ponto baixo, que eu trabalhei aqui com o fim em canto, ó. Ó o pontinho baixo aqui, ó. Deixa eu mostrar do lado direito aqui, ó. Agora sim. Nesse pontinho baixo aqui, eu vou introduzir, ó. Aqui eu trabalho um ponto alto, duas correntinhas e faço meu pontinho alto. Meu Vzinho, ó. Novamente. Duas correntinhas. Vou repetir. Aqui, ó. Onde eu tenho dois pontos altos duplos. Ó. Do lado avesso. Pegando aqui embaixo, ó. Ó, aqui. Pega numa perninha e na outra. Bem aqui, ó. Só numa perninha e na outra. Ó, de um ladinho e do outro. Isso. E faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Laço. Novamente aqui no ponto baixo, ó. Lado direito. No ponto baixo. Aqui no ponto baixo, trabalho. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Formando o meu Vzinho. Ó. Sempre assim. O lado avesso. Vou mostrar mais uma vez essa sequência. Mas é só repetição. Duas correntinhas. Aqui, ó. No ponto alto duplo. Aqui no pezinho. Uma alcinha e na outra. Não precisa pegar nas duas. Ó. Ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no ponto baixo. Aqui, ó. Do lado avesso. Do lado avesso. No ponto baixo, trabalho. Um ponto alto. Duas correntinhas. Meu pontinho alto. Essa mesma dinâmica por toda a carreira. Ó. Sempre assim. Então, vou dar uma adiantada aqui. E eu já volto. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Finalizar aqui a carreira, ó. Duas correntinhas. Conto uma, duas. Na terceira. Finalizo aqui com um baixíssimo. Faço uma correntinha. Já posso cortar o meu fio. Bateu tudo certinho. Ó. Agora, eu vou trabalhar com o fio em canto. Agora, meus amores, ó. Vou começar exatamente aqui. Já pra facilitar. Ó. Ó. Exatamente aqui. Ó. Nesse espacinho aqui. Faço assim, ó. Minha laçadinha. Como de costume. Ó. Aqui. Vou trabalhar. Um pontinho alto. Ó. Que aí fica melhor pra fazer o acabamento. Um ponto alto. Uma correntinha. Laço. O meu segundo. Uma correntinha. Laço. O meu terceiro. Uma correntinha. E o meu quarto. Ó. Trabalhei aqui uma sequência de quatro pontos altos, tá? Quatro pontos altos. Agora sim. Quatro pontinhos altos separados por uma correntinha. Vem aqui. Ó. No ponto baixo, faço pontinho baixo. Vou repetir mais uma vez. Ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Meu segundo. Uma correntinha. Meu terceiro. Uma correntinha. O meu quarto. Quatro pontinhos separados por uma correntinha. Ponto baixo. Sobre. Ponto baixo. Ó. Ficando dessa forma. Quatro pontos separados por uma correntinha. Depois fica lindíssimo aqui, ó. Que eu vou prender. Ficando perfeito. O caimento aqui. Tudo bem presinho no meu bico. Já tem uma, duas sequências. Vou ficar com dezesseis. Dezesseis. E depois aqui, ó. Dezessete, dezoito. Vão ficar com dezoito sequências com quatro pontos. Tenho uma, duas. Vou ficar aqui, ó. Com dezesseis. Contando uma, duas, dezesseis. E logo retorno com todos vocês. Voltando aqui, meus amores. Trabalhei aqui, até o momento, dezesseis repetições com quatro pontinhos separados por uma correntinha. Até o momento, dezesseis repetições com quatro pontinhos separados por uma correntinha. Pra finalizar a carreira, faço mais duas, totalizando dezoito repetições. Correto? Então, na parte reta, eu fico com dezoito repetições de um ladinho, dezoito repetições do outro. É um espelho que eu faço de um lado, vou repetir do outro. Certo? Agora aqui, nos aumentos, nas pontinhas aqui, vai ficar da seguinte maneira. Até coloquei aqui no marcador pra facilitar. Vão ser dez repetições de cinco pontos separados por uma correntinha. Então, até o momento, trabalhei aqui dezesseis repetições com quatro pontos separados por uma correntinha. Por quê? Pra finalizar a carreira, eu faço as duas que faltarem. Então, vamos lá. Vou fazer aqui minha primeira repetição. Com cinco pontos. Ó. Um ponto, uma correntinha. Meu segundo, uma correntinha. Meu terceiro, uma correntinha. Meu quarto, uma correntinha. E o meu quinto. Cinco pontinhos separados por uma correntinha. Ponto baixo, sobre ponto baixo. Minha primeira repetição. Coloco um marcadorzinho, tá? Pra facilitar. Preciso de dez. Dez numa pontinha, dez na outra. Fazer mais uma juntamente com todas vocês. Um ponto, uma correntinha. Meu segundo, uma correntinha. Meu terceiro, uma correntinha. Meu quarto ponto. Uma correntinha. E o meu último, meu quinto. E aqui, ponto baixo, sobre ponto baixo. Então, meus amores, são dez repetições de cinco pontos separados por uma correntinha. O que eu faço de um ladinho, vou repetir do outro, na outra pontinha. Na parte reta, dezoito repetições de quatro pontos separados por uma correntinha. Vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho e já retorno com todos vocês. Prontinho. Já fiz aqui, ó. Minhas dez repetições de cinco pontos separados por uma correntinha. E agora aqui, ó. Estávamos com dezesseis repetições com quatro. Eu vou finalizar aqui, ó. Totalizando as dezoito, tá? Na parte reta, ficou com dezoito repetições de quatro pontos separados por uma correntinha. Então, vamos finalizar aqui, ó. Aqui, dez com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na parte aqui dos aumentos. E agora aqui, ó. Faço. Um. Dois. Uma correntinha. Três. Uma correntinha. Quatro. Ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui, ó. Pontinho alto, uma correntinha. E o segundo, uma correntinha. Deixa eu ver se tá focando bem. E o terceiro, uma correntinha. E aqui, meu quarto. Quatro pontinhos, ó. Agora, fechou os dezoito. Baixo tudo bem certinho, tá? Na parte dos aumentos, eu fico dez com cinco pontos separados por uma correntinha. Onde iniciei aqui, ó. Ó. Fiz quatro. Aqui, ponto baixo. Não posso esquecer. Ó. Pontinho baixo. Pra ficar bem lindo. E agora aqui, ó. No ponto alto. Pegando aqui, ó. Baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Ó. E já posso cortar aqui o meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Ó. Já cortei aqui, ó. Vamos para a última carreira. Do meu trabalho. Agora, eu vou voltar aqui com o natural. Finalizamos aqui, ó. Bem aqui, ó. No ponto alto. Ó. Ponto baixo. Finalizei aqui no ponto alto. Tem meu ponto alto nesse espacinho aqui de uma correntinha. Fazer aqui minha laçadinha, como de costume. Ó. Dessa forma. Ó. Ponto alto no espacinho de uma correntinha. Vou trabalhar aqui um ponto baixo. Ó. Certo? Agora, subo três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Pontinho baixo, formando meu picôzinho. Já vou aproveitar aqui e já vou escondendo um pouquinho. Vou subir três. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas. Ponto baixo. Formando meu picôzinho. Vou aqui no espacinho. Ponto baixo. Já vou cortar aqui, ó. Que eu já escondi. Pra não atrapalhar aqui a visualização. Agora aqui, meus amores. Vamos prestar bastante atenção. Na parte reta, vou ficar somente com dois picôzinhos, tá? Onde eu tenho os quatro pontos. Agora aqui, ó. Justamente onde eu tenho aqui, ó. Os pontos altos duplos. Onde eu tenho esse picôzinho aqui, ó. Na parte de trás aqui, ó. Pegando aqui nessas duas alcinhas aqui do ponto, ó. Observem aqui, ó. Vou mostrar até com agulha de tapeçaria. Pra não ficar dúvida. Aqui, ó. Nas duas alcinhas, ó. Fica lindo. Encaixa tudo perfeitamente. O caimento. Ó. Depois que fizer a peça, deixa aí nos comentários. Professora Carla, eu fiz. Encaixou tudo perfeitamente, ó. Está dessa forma aqui, ó. Fiz o ponto baixo. Agora eu vou vir aqui nessas duas alcinhas do ponto. Nesse ponto baixo aqui, ó. Pega aqui nas duas alcinhas e vou trabalhar um ponto baixo. Ó. Certo? Tem meu ponto alto nesse espacinho aqui, ó. Ponto baixo. Certo? Ó. Já ficou presinho. Agora sobe as três. Volto nas duas alcinhas. Ponto baixo formando aqui o picôzinho. Pontinho baixo. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Faço pontinho baixo, formou meu picôzinho. Pontinho baixo. Vamos mais uma vez aqui prender. Ó. Aqui atrás, meus amores, ó. Olha aqui, ó. As duas alcinhas aqui, ó. Ó. Certo? E aqui nesse pontinho baixo, ó. Ó, vou mostrar de novo. Pra não ficar duro. Fiz esse ponto baixo, já vou aqui atrás, ó. Automaticamente. E nesse ponto baixo aqui, ó. Faço um ponto baixo. Certo? Certo? Já aprendi. Tem meu ponto alto no espacinho de uma correntinha? Ponto baixo. Sobe três. Volto nas duas alcinhas. Ponto baixo. Formou o picôzinho. Ponto baixo. Sobe três. Vem aqui nas duas alcinhas. Ponto baixo. Fazer mais uma vez pra não ficar nenhuma dúvida. Fiz o ponto baixo. Pega aqui as duas alcinhas, ó. Vem no ponto baixo. Ponto baixo. Tem meu ponto alto? No espacinho aqui, ó. De uma correntinha depois do ponto alto. Ponto baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Fico sempre aqui na parte reta com dois picôzinhos. Meus amores, fica tudo retinho. Aquele caimento maravilhoso. Ó. Olha o caimento. Deixa eu colocar assim, ó. Isso. Olha o caimento. Ó. Faz até barulhinho. Caimento perfeito. Eu estou assim encantada com o resultado. Quando chega lá na parte dos aumentos, onde eu tenho cinco pontos, eu volto. Aí eu vou ficar com três picôzinhos. Mas aí é a mesma dinâmica. Não muda nada. Mas aí eu mostro. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos lá. Vou mostrar aqui onde eu tenho cinco pontos, tá? Vai mudar um pouquinho. Onde eu tenho quatro, eu fico com dois picôs. Onde eu tenho cinco, eu fico com três, ó. Prendi. Aqui eu faço ponto baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Pontinho baixo. Formou meu picôzinho. Ponto baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Ponto baixo. Formou meu picôzinho. Pontinho baixo. Subo três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Ponto baixo. Formou meu picôzinho. Pontinho baixo novamente. Ó. Um, dois, três picôzinhos, tá? Em dez biquinhos aqui dessa pontinha e dez bicos da outra, eu vou ficar com três picôzinhos, tá? Agora, vem aqui, ó. Ó, fiz meu ponto baixo. Vem aqui nessas duas alcinhas, ó. Nesse pontinho baixo aqui, ponto baixo. E aqui tem meu ponto alto. Depois do ponto alto, no espacinho de uma correntinha, ponto baixo. E segue a mesma dinâmica. Certo? Agora aqui, ó. Três. Volto nas duas alcinhas. Pontinho baixo. Três. Volto nas duas alcinhas. Pontinho baixo. Agora, só dois picôzinhos, porque aqui eu tenho quatro. Já pego aqui, ó. Prendo aqui no ponto baixo. Vou terminar aqui. E eu já volto. Olha que lindo que fica. Encaixa tudo, ó, perfeitamente. Olha o caimento dessa peça. Aí, para tudo, hein, turminha? Vamos lá? Vamos finalizar aqui nossa carreira. Bateu tudo certinho, ó. Agora, vem aqui, ó. Pega aqui nas duas alcinhas. No ponto baixo. Um ponto baixo. Vou pegar aqui em cima, meus amores, ó. Aqui em cima do ponto. Vou trabalhar aqui um baixíssimo. Ó. Faça aqui, ó. Uma correntinha. E já posso cortar o fio. Certo? Bateu tudo certinho. Bateu tudo certinho, ó. E fica dessa forma aqui. Com a agulha de tapeçaria. Vem escondendo por alguns pontos. Dividendo duas partes. Dou três nozinhos. Tá feito o meu arremate. Vou fazer aqui e eu já volto. E olha como ficou minha peça lindíssima. Já volto. Prontinho, meus amores. O meu caminho de mesa radiante ficou concluído. Ele ficou com 1,16 m de comprimento por 40 de largura. Ficou com excelente tamanho. Espero que vocês tenham gostado bastante. Já peço aí para todos vocês. Deixar o joinha, que é muito importante. Professora, eu gostei desta aulinha. Já deixa também aquele comentário. Confeccionei, professora. Gostei bastante. Então, deixa o comentário. Deixa o feedback. Que é muito importante, tá? Para o YouTube também entender. Que vocês estão gostando aqui da aulinha da professora. Para mim continuar gravando. Esse passo a passo. Essas aulinhas para todos vocês. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar aqui, ó. Bem de pertinho. Todos os detalhes. Olha que peça linda. Esse caminho de mesa ficou um verdadeiro luxo. Realmente ficou radiante. Que peça lindíssima. Que base lindíssima. Esse biquinho encaixou aqui, ó. Perfeitamente. Olha, um biquinho que já usamos aqui em alguns trabalhos aqui no canal. Em dois tapetinhos. Agora, coloquei aqui no caminho. Encaixou perfeitamente. E eu fiquei encantada com o resultado. Aquele caimento maravilhoso, ó. Que peça com riqueza com riqueza de detalhes. Olha que luxo. Tenho certeza que nossos clientes vão se apaixonar por esta peça. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Já vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo passo a passo. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até a próxima. Tchau, tchau.